Boa noite e bom venido em outra edição de Contato. Bom venido. Boa noite e bom venido em outra edição. 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 para ti essa é? Tem uma boa relação com o que eu imaginava? Sim, sim, claro, sim. É a primeira exibição também. Está muito delicada. Interessante. Que hora vai sentir para você um pintor? Você sabe que está minha vida? Naturalmente, tem roupa e outra coisa que está passada na vida de um ser humano. De minha casa também tem diferentes coisas. Eu não estava muito pobre. Eu não tenho vergonha. Eu não estava a vender, por exemplo, a mim estava a vender pão de barrio, cocada, macarrão, etc. Mas sempre é... Gana de mim para estudar. Me tratasse isso aqui, naturalmente, que a protesta é necessário. Mas... Assim, para paralelo com o que está na casa, eu me zoara para me ter um bom estúdio. Isso é que eu tomo um tempo para estudar, para um dado momento, para decidir que... Me quer estudar para me ter entrada, para me fazer cometer um outro tipo de toque. Para o menos para a gente, eu me quero saber dessa situação. Mas, vale a pena, é a paixão para o pintamento sempre que não. Então... Uma dona de casa que é uma prioridade na estúdio. É a paixão para estudar, e acaba de modo que eu me ponho um bom trabalho. E, naturalmente, botar a pinta, sim, mas não com frequência, como assim é. E... Um par de anos passaram, mais ou menos dez dias, um anos passaram, mas desde que eu tenho um trabalho de pintamento, eu me deixei de paixão. Eu me decora, por exemplo, de vez de Alinca Lister, e outra... Diferente a outra renda, como o Hample, que eu me preparo, não está profissionalmente. E coisa que eu não tenho dinheiro, eu me lembro que eu não tenho dinheiro, eu me deixei de paixão, e eu me deixei de paixão, ou tarde ou tarde ou tarde, eu me deixei. E não me deixei, assim. E, assim, eu vou mostrar um bom exemplo disso. E, assim... Bem... Mais ainda, você trabalha com uma leste também. Correto, sim. Que você está passando experiências... Sim, sim. Correto, sim. E... Quantos anos você começou? Seis anos. Seis anos, sim. E eu tenho... que você não... está começando as seis anos. Sim. O que você não pode fazer, assim, as seis anos? O que as seis anos, é... Quando você se figura no básico, e a regra de pintamento, e o que você acha, quando você quer, nós temos muito chiquito, de seis para chiquito, que por essa perspectiva acaba. Sim. O que a gente pensa, é que nós não vamos limitar, ou ter medo de que muitos chiquitos, por e coisas. Eu tenho que, expôs a gente, e a conserexão, está com a entrada, é a capa de coisas, e a usar. Sim. E não tem muita coisa assim. E não tem muita coisa assim? Sim. E não tem muita coisa assim? De seis para dez anos, dez, dois anos. E não tem curso, não tem muita coisa mais grande. Naturalmente, tem nível. É muito importante no nível, e, segundo a progressão, não tem curso, não tem curso assim. E não tem também, esse é um curso, por exemplo, de curso para mocha. Não tem curso para hobbyista, não tem ganha de pintar, sim, tem parte, aspecto teoretico, também não tem. E, casualmente, é, eu tenho, assim um absurdo tentava por exames o carro que vem quando a entrar três anos três anos a pinta corretora se muito papel de profissional não é claro que marco tá pinta verdadeira também está pintando mais e marco tá hopi e tá capta op e rápido e motivo menos rápido rapidíssimo e então a casa está prática e lo que ela é essa tenta o pior é resultado con ela of course e trauma de tapinta hende a puntra me at a puntal no ser humano e the king but do que tem essa hora quanto a kiko tabo preferência botinu un preferência de o que você pinta, a gente, o paisagem... Obviamente, a pintura tem um mensagem, um motivo, uma razão, e não tem pintura simples, como você vê a colônia com a senhora, e tem outro motivo. Agora, você tem um bocadinho público desde aí? Sim, por exemplo, não estou de hora, mas eu explico depois o detalhe de pintura. É uma pintura bonita, mas não é? Mãe bonita, é um pouco bonita. Um senhor levando um pai, e o que está por baixo, está por alcançar o realismo mais cerca possível. Correto. Qual tipo de pintura tem? Tem a usar água, óleo... Qual tipo? Tem um limite que me parece? Tem, naturalmente, é um limite. Por exemplo, em turcos, tem certos grãs. Por exemplo, se você pinta de dois dimensões, por exemplo, na casa aqui, links, rechts, arriba, bo... Nenhum momento que você põe um relíf, algo que a salve foi de tela, você põe um papel de escultura. Por exemplo, você põe um bocadinho de três dimensões. Sim, sim. Tem um caso que a metatrã, com dois dimensões só, minutatrã, com ele, a Friba e a Telerã, então, agora, ele põe uma certa limitação. Bom, para criar coisas, não que, por exemplo, o tassier é de três dimensões. Mas, em princípio, uma pintura bonita pura de cria e ilusões com a profundidade. Claro. Até com dois dimensões. Correto, sim. Se você põe dois dimensões, naturalmente, a curva cria é de três dimensões. E isso aqui, então, Angel, é com ilusões completamente. Se o público tê mira, tê mira, a expressão é definitiva. Tê seis meses bocadinho. Sim, correto, sim. Também vai buscar a expressão e vai traer. Ok. Não me diz sempre um tipo de pintura que eu compro de Kiko, em mente de pintura está. O Kiko é pintura, Angel, está danificada. Ou está escenificada. É pintura que, Angel, que se eu vou, bom, para mim, a senhora da batalha, então, esteticamente, vou proponer a turcamina. Sim. Mas era só um traço, um pouco mais profundo que, simplesmente, a senhora da batalha. Agora, eu coloquei o título, quando eu falava, Manicei de matrimônio. Assim é da Lama. Sim, Manicei de matrimônio. E se... Bota... 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 Búa... Bota... 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 que não a morta somente se pode expor em uma regra se um indico de cumprir ponen na casa e também o tapone de banda não necessariamente passou para trás o pôr o pôr o pôr o pôr em si que manda o número de títulos pôr o pôr de patras pero conta pônei de lãntina e quadros e manisei de matrimônio naturalmente tomo tri para que cena de pintura na cena oculta mostra de tempo não opi opi antaño senhor talama panha e talaga panha e talaga panha contra controla e panha e helicóptero para bom manisei matrimônio é tão grande a verginidade de e persona com casa e no chan anterior e de mundo e de wak sitting city manchina de de manchina de sangra riva e tela se expressão e expressão de cara do sábado eu estando abo como espectador basaria boa experiência bota honga e expressão de cara e falta de mancha riva e tela a topo mestre ganou conclusão é intuição tá para mim pobre também pobreza tem sangue para a camila b completamente na boa pessoa aceita e hende que está parecendo o reto de bolas e os senhores o que o amor turbo pintura não tinha questão de buscar o sector está normal de pintura de caso de mim de quarenta tour a pista da pinta que se tinta pinta por roupa com estética com bonitação para decoração é totalmente outro da pinta com unificação of q motivo não co enjelec se é bom no que três na clara diretamente ou porque liga no espectador para fazer a nota e nota fácil não passou para com o mito tomago para pintar uma escena de manê bom esse vizantanho correto se isso é um brei e tá que tem é costumbre a marcha 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 de que o hobby tempos a nossa nossa bandone é a camada tomo em de guti e conhecimento de passado para uma vida de história correto api disto é um piso de história e da pesita parte de pintura também uma bayou da corda que é norma e balona de tempo e completamente outro filho que nós tem o senhor e senhora office e persona que a faca saíram ontem e tá tal coisa e diga assim que tá então ele é que esse é também isso um que também é que você decidir é que eu vivia por referência e quadro de referência atribua reto se é o que tem um critério para tomar um ano na como estudiante não é que tem naturalmente bom mês e sap sá sá a pintar o comestim e sentimento a pintar é necessário de um pouco você quer se trabalhou quanto não estou com isso como depender e ver que tem completamente na nível cero quanto gradualmente não estou com isso a ensinar e regla de por si tu rende você vinda su rende se sente se torne em outra questão de que sabe que tu rende para virar um artista no futuro e depois tinha pintado é também mas coisa que eu vou sem a papia mas coisa que eu vou sem a pintar é ok não está bem bem para sobra com um bom mês também é que deu uma exposição não é só para abrir mas é isso aí também mas se pode permitir nós está cumprindo com um compromisso seguro seguro e telefone está abrindo o que é mesmo depois de um tempo para ter um trechamento de linha de telefone de um estúdio não tinha telefone back que membro pode chamar nos quatro seis três seis um 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 nós está bem com isso o que é que é isso aí mas o adulto o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto